Olha aí galera, esse lado tá branquinho e esse tá preto. Passa aí Vanderlei, o vassourão, pra eles verem como é que limpa um ônibus de verdade. O Vanderlei é aqui no comando, faz isso. Olha pra isso, ó. Vai devagarinho, devagarinho. Esse daqui vai ficar da mesma cor do outro lá. Ó, começando a ficar branco já. Ele acha que não vai, tá? Lógico que vai. Ele tá falando aqui que não vai ficar branco, olha só. Esse meu câmera tá ouço, Vanderlei. O que é que nós faz com câmera desse? Troca, pode trocar? Eu falei que o ônibus tu vai deixar branquinho, ele tá falando que não vai ficar branco. É um comédio, homem. Ó, eu quero branquinho assim, beleza? Vai ficar branquinho assim. Pegar na lixa. Pega na lixa fina. Ah, entendi. Ó, aqui mesmo. Então, vamos bater mais na real pra galera ver. Aqui, aqui, Vanderlei, ó. Vai aqui, bate a cena pra eles verem se não vai ficar branquinho. Só pra eles sentirem, ó. Olha aí, ó. Aqui é mais fácil, ó. A gente deixa o sabão ir apurando naquela apurada. Isso daqui é de tanta estrada, sabe? Aí fica assim, né, Vanderlei? É. Aí vai trocar o câmera? Vai. Aí, falou que não ficava branquinho, ele, ó. Ó aqui, ó. Sem jogar água, ó. Branquinho. Nem tá fraco, não tá até fosso pra poder tirar o fujo. Ó, tava daquela cor ali, ó. Ó, aqui é a cor mesmo. Aí vai dar, ó. Ó, vou jogar uma adinha aqui só pra que vocês tenham noção. Vou colocar mais um litro, tá? Mais um litro? Aí. Acho que vou colocar mais um litro, né? Ô, cabeção. Ele tá empregando com força. É, é, que aí, o... As coisas dele... É, só passa a vassoura, assim, tá bom, assim, ó. Vem. Tá bom, assim, ó. Ó. Vai mostrar lá, ó. Faz assim, ó. Tá bom, assim, ó. Quando dá pra lá, porque ele trabalha, ela vai bonitinho, né? Sim, caralho.